Essa receita acabou com as minhas dores no joelho e nas articulações. Eu só tive que fazer isso, que eu vou te mostrar agora. Pessoal, a combinação de álcool com caroço de abacate produz efeito extraordinário no nosso corpo, principalmente para quem tem dores no joelho e nas articulações. Antes de te contar tudo sobre essa mistura, eu quero saber de qual cidade você está nos assistindo, tá bom? Todo mundo que experimentou essa receita teve bons resultados ainda na primeira semana de uso. O resultado dessa mistura é uma combinação que vai acabar com as dores nos joelhos, punho, tornozeiro e demais articulações. O abacate é uma fruta muito versátil e deliciosa. Com sua polpa, podemos fazer cremes, molhos, saladas e adicioná-los a outras preparações. O que muita gente não sabe é que o seu caroço é útil para a saúde. Geralmente descartamos e é um erro isso, pois ele possui propriedades medicinais. Ele serve para cuidar da pele, aliviar dores musculares e articulares, melhorar também a saúde óssea e muito mais. Cerca de 70% dos aminoácidos contidos no abacate estão localizados no seu caroço. Ele também contém fibras solúveis. Pessoal, gostaria de passar a mensagem que está lá em 1ª Crônicas, capítulo 18, versículo 6. Diz o seguinte, Davi, pessoal, é descrito como um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava o Senhor e queria lhe obedecer em todas as áreas da sua vida. As escrituras nos dizem que era costume de Davi pedir ao Senhor por direção e orientação onde tomar decisões importantes. E este versículo é um dos muitos que nos mostra os resultados. Este versículo diz que o Senhor deu a Davi a vitória onde quer que ele fosse. E isso é porque Davi coloca Deus em primeiro lugar. Eu creio que Deus também nos abençoará com sucesso em nossas vidas se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida também. Após nossa mensagem do dia, vamos continuar com a receita, tá? Pessoal, e para preparar, você vai precisar de 150ml de álcool comum, tá bom? Esses que a gente compra no supermercado. E meio caroço de abacate ralado, tá bom? Tem que ser ralado. Depois de ralar o caroço do abacate, hidrate ele com álcool. Após isso, guarde um recipiente com tampa num local escuro e deixe repousar por 3 dias. Passado esse tempo, coe e misture e guarde um borrifador. Passe diariamente nos locais onde você tem mais dor, fazendo massagem. Toda noite, antes de dormir, molhe bastante o local da dor. Serve também para quem tem esporão calcâneo, tá? Mas nesse caso, acrescente 4 pedrinhas de cancora na mistura, tá? Passejei bastante a área e durma com a parte coberta. E até 7 dias você deverá não sentir mais dor. Você ainda vai jogar o caroço de abacate fora depois dessa receita? Espero que não, hein? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a todos vocês que assistiram. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!